Voltamos a falar com a Simoni Oliveira, que chega trazendo aí notícias das regiões Sul e Centro-Oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. E hoje começamos o nosso giro de notícias pelo Centro-Oeste Mineiro. Em Divinópolis, na rodovia MG 050, um grave acidente resultou na morte de um empresário de 58 anos do ramo calçadista da cidade de Pará de Minas. Segundo informações, ele perdeu o controle do veículo, um Fiat Strada, ao passar por um quebra-molas vindo a colidir com o guarde-reio na via. O médico do SAMU constatou o óbito no local. A perícia também foi chamada para investigar as circunstâncias da colisão e determinar as possíveis causas. Indo agora para o sul de Minas. Em Alfenas, a Polícia Civil apreendeu uma carga com grande quantidade de defensivos agrícolas furtados na região rural do município. Dois homens de 38 e 58 anos foram autuados em flagrante por receptação. Eles foram liberados mediante o pagamento de fiança, conforme determina a lei. Os policiais foram até uma armazém suspeito de abrigar os produtos. No local, foi identificada a carga furtada. Em conversa com produtores rurais, os produtos furtados estavam avaliados em 60 mil reais. A Polícia Civil alerta que crimes similares estão ocorrendo com frequência na região do sul de Minas. Ainda em Alfenas, a Polícia Militar apreendeu cocaína e maconha após perseguição na zona rural. Duas mulheres foram detidas e três homens são procurados pela polícia. Segundo a Polícia Militar, o motorista de um astra não respeitou a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Após perseguição, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva e bateu contra uma cerca capotando o carro. Em Monte Sião, no sul de Minas, um jovem caminhoneiro de 24 anos morreu após perder o controle do veículo numa ultrapassagem. O caminhão saiu da pista e caiu numa ribanceira. A vítima foi arremessada da cabine e encontrada pelos socorristas a cerca de 10 metros de distância do veículo. Em Lavras, um homem de 47 anos foi preso suspeito de engravidar a enteada de 11 anos. O crime teria acontecido em fevereiro deste ano na casa da família. Porém, a mãe da menina só descobriu o crime após um exame de gravidez realizado na última semana que deu positivo. As investigações começaram no dia 10 de junho, após a mãe da criança fazer uma denúncia na delegacia da mulher. De acordo com a polícia civil, foram colhidos depoimentos da vítima e também dos irmãos dela com escuta especializada. O homem confessou o crime. Ele foi preso com mandado de prisão preventiva. A menina foi encaminhada para atendimento psicológico especializado. Simone Oliveira para o Jornal da Onda.